A CIDADE NO BRASIL 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 Vem me endodinando, qualquer um centro se ordena Mulherada louca, que canseira de cabelo Vem me endodinando, qualquer um centro se ordena Mulherada louca, que canseira de cabelo Quem gosta de arrocha, só o que tá é Já não faz muito tempo que eu andava perto Não pegava nem rir, muito menos mulher Só pegava poeira, não olhava um caminho De hoje em dia, eu vou sair daqui Eu não sei quem era, vivo primeiro de um cachorro O que era tão feio que nem sobrava outro pra mim E agora eu tô mudada, o meu bolso tá cheio Mulherada atrás, eu quero vir pra dar em paz Vem me endodinando, qualquer um centro se ordena Mulherada louca, que canseira de cabelo Que nem não me endodinando, qualquer um centro se ordena Mulherada louca, que canseira de cabelo Que nem não me endodinando, qualquer um centro se ordena Que a mulherada louca, que eu vou deixar de se arrebentar Que eu vou deixar de se arrebentar Deus abençoe sempre a nossa vida